Você tem abobrinha na sua casa? Sabe o que fazer com esse legume? Então vem logo que eu já vou te ensinar a fazer abobrinha na airfryer. Então eu cortei aí em cubinhos e vou colocar na minha airfryer a 180 graus. Eu coloquei durante 20 minutos, só que eu deveria ter colocado só 15, porque eu achei que deu uma queimadinha a mais nas pontas. E nós vamos colocar assim, sem tempero, sem azeite, sem nada. Só isso e fechar a nossa airfryer. Olha só, vamos aí. Eu coloquei 180 graus a 20 minutos, só que eu deveria ter colocado 15, porque acabou queimando um pouquinho, como eu falei pra vocês. E aí, depois do tempo, eu abri e estava lá prontinha a minha abóbora. Do jeito que está ali, vocês já podem colocar diretamente no prato e comer. Olha só, que delícia, que maravilha. Que coisa rápida. Aqui em casa eu uso airfryer pra tudo, inclusive eu vou botar um link aí logo abaixo na descrição pra mostrar pra vocês qual é a minha airfryer. Pronto. Estamos aí com a nossa abobrinha, botei no potinho que eu vou servir pra minha família, só que eu vou aproveitar e vou dar uma temperadinha. Eu começo colocando um azeitinho, olha que delícia, azeite extra virgem. Vou colocar também um salzinho, que é pra dar aquele tempero delicioso. Uma pimentinha moída na hora e também um pouco de orégano. E aí depois é só mexer. Inclusive, desculpa aí meu computador aí do lado, é porque aqui não tem muito espaço não e... O espaço que tinha pra gravar era esse aí. E olha só, temos uma abobrinha prontíssima pra servir. Aqui em casa eu servi assim, com vários legumes, olha só, tô aqui dando o toque final nas cenouras, batatinha e batata doce cozida. Temos aí berinjela, abobrinha e as nossas deliciosas almôndegas. Olha meu pratão, eita que maravilha. Todo mundo comeu, olha só, as meninas também, todo mundo comeu. Estava extremamente delicioso. E pessoal, a airfryer é a maior ajudante aqui em casa, principalmente na hora do almoço. Eu utilizo todos os dias, inclusive coloquei um link aqui embaixo pra quem quiser saber qual que é a minha airfryer. E eu aconselho muito a compra. E adoro esse tipo de prato que eu faço nela e vários outros que aparecem aqui no canal. E esse foi o vídeo de hoje, obrigada por você ter assistido. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com a sua família, se inscrever no nosso canal. Mas não se esqueça de que o mais importante da nossa vida é ser feliz. Tchau, tchau pessoal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal e até o próximo vídeo.